Aqui estamos nós, buenos dias povo, estamos nós aqui no aeroporto de Pongonhas, conexão pra Curitiba, que hoje tem Nel Santana lá na shed, pela primeira vez eu estarei na shed, alô Curitiba, estamos chegando, só pedi até desbotar, pois é, últimos ingressos, hoje puxou do gigante na shed, últimos ingressos? Falou Sprat aí, grande homem, um pequeno grande homem, e ali é o fanfarrão, ei senhor, precisa passar no escritório, precisa passar no escritório pra acertar as contitas, precisa passar no escritório pra acertar as contas. Olha a pose do empresário, empresário renomado, velho. Olha a pose dele, mão no bolsinho, pá. Aproveito e agradeço a galera de Feira de Santana que já garanti seu ingresso pro baile da Santana, dia 25, tá voando as vendas, por a glória de Deus, a gente se vê lá no área hall, é, tô sabendo de tudo, é que o senhor não, aqui eu vi que sabe de tudo. aqui pra nós, velho, bicho, é engraçado demais, mano, olha isso. Deixa eu te falar aqui, a galera se amar quando eu faço a história de seu. É a mesma história, é? Explode. Essa galera te acha engraçada pra caralho. Eu acho engraçado, né? Vocês me acham engraçado? Então me contratem aí, enquanto não dá pra falar. É, falar? Pode. Tem novidade pro Rio, sábado que domingo, rapaz. Volta, 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 volta. Eu tava vendo. Tá malhando, né? É rápido, a gente vai confundir as pessoas. É o domingo, domingo dia 7. Dia 7, lá no Jockey Club. Jockey Club, Léo Santana no Rio. Pois é, povo do Rio de Janeiro. Quando eu sinto com ele aqui, eu fico sabendo de todos os detalhes da gente. Eu já sei, mas quando ele me encontra, ele sempre vem com a novidade. Me diga uma coisa aqui, Sprat. É, é isso. Acabou o tempo. Exatamente, povo do Rio de Janeiro. Dia 7 de janeiro, tem um gigante lá no Jockey Club. Colocar arte aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando. A galera vai deixar seu ingresso, hein? Limitados, vai ser incrível. Chegamos em Curitiba, chegando o povo de Curitiba. Falando da vida dos outros. Tá falando da vida de quem, Lennie? Aqui é bom que a gente fica sabendo da vida de todo mundo. Vem aqui, ó, na novela. É o quê? Aqui é sobre o Netflix ontem. Não, você tá falando mal de alguém aí, da vida de alguém aí. Não, pera aí. Tava falando mal da vida de alguém aí. A Mitra fica ali só. Tipo, a Mitra fica ali. Rapaz, não sei não. Vocês não falam nem de quem, hein? É, eu vou porque é a terra dos primos, eu tô namorando a cidade. É. É, soube que foi um pipoco. Nem precisou de história e meio de nada. Antes de vir assim, Léo, você pode dar uma força aí no história? Nem precisa. Precisa pedir. Pipocou lá. Soube que esgotou ingressos. A gente manda, manda sim. A gente pede lá no grupo do balé. A gente pede sim. É brincadeira, rapaz. Toda vez que eu quero divulgar alguma coisa da banda aqui, eu boto lá no grupo do balé. Menina, se vocês fuderem. Rolou do Live Flix aí? Live Flix? Ele me deu a moral, velho. Ele divulgou minha aula, minha aula foi pipoco. Obrigado, Lene. Eu sou desse, rapaz. Exatamente, povo de Curitiba. Já estamos aqui. Mais tarde tem Léo Santana na Shedba. Shed Curitiba hoje promete, hein? Sold out. Hoje promete sold out. Quem é de Curitiba e me acompanha aqui e vai pro show, sim ou com certeza, dê o seu voto quem vai. Dê o seu voto quem vai. Acabamos de almoçar. A mesa grande da Zota, mas o corredor não bate. Bicho come-se ou não, do meu irmão. Respeita a Sprat, né? Agradecer o amigo aqui, obrigado, viu? KF Churrascaria, atendimento top. Obrigado pela receptividade. Cheguei. Olha os garçom aí, não parava de descer carne, compadre. Não parava de descer comida. Então sai de fazenda. E eu tô tentando voltar pra dieta, mas tá cada dia mais difícil, mas tô balanceando. Porque a agenda tá punk, então pra manter a dieta e o bom treino não tá dando. Nós estamos me virando hoje mesmo aqui só comi carnezinha, franguinho, ovos, passo a... Tantar pra fazer uma digestão que a barriga pesou. Olha aí, mano. Barriga pesou. Ficou uma respirada. Aí, gente. Mais uma vez eu vou dizer a vocês que tá pra esgotar os ingressos de hoje, hein? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Depois de ligar, o gigante não avisou. Depois de ficar de fora, aí perde o show. Shed, é hoje Curitiba. Vem com o gigante. Olha o pai que figurinha, velho. E aí, lindão? Tá bem? Tá enfesado. Olha o topete. Olha o olho, mano. Lindão. Pô, eu tô aqui com os parceiros da banda Se Liga Aê. Que representam o pagode da Bahia em Curitiba. Que honra. Pô, parabéns, velho. Deus abençoe. Você tá fazendo um projeto com o top. Eu pego seu início de DJ. Aguarda aí. Ela vai descer. Ela vai descer. Pô, quero aqui agradecer a todos os amigos, parceiros das rádios do Brasil inteiro. Que cederam espaço aí pra poder divulgar a minha música. Várias novinhas nessa Blitz de hoje. Execuções pra caramba. Acostamos no primeiro lugar. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado a vocês do Brasil inteiro também que ligaram para as rádios pedindo pra tocar a música. Várias novinhas. Continuem pedindo. E muita gratidão. Obrigado a cada um de vocês. Fico feliz demais de saber que a minha música acaba agradando vocês. Obrigado. Música Oi gente. Eu sou Daniela Basílio, assessora de imprensa de La Santana E vim aqui hoje para falar para vocês Que a gente fez uma reestruturação na nossa central de fanclubs Que agora se chama Clube do Gigante Lá vocês vão encontrar conteúdos exclusivos Promoções exclusivas com sorteios de ingresso Para todos os bairros em Salvador de verão Para todos os bairros do Brasil Para todas as festas que o Léo for tocar A gente vai estar sempre fazendo promoções e sorteios para vocês A rádio está aqui para poder curtir a página do Face Vai lá no Instagram que está marcado aqui também Curte o Instagram E entra no site www.leosantana.com.vc E se cadastra para poder participar e fazer parte do Clube do Gigante Obrigado a galera da Quinta aqui Cozinha Oriental Obrigado pela barca incrível Comida japonesa, irmão Graças Quem tá aqui? Quem tá aqui? Música "? Fala Música O Bete e o Bete é o timeigo O Bete é o ז IP O Bete é o seja! E o Cooper O Bete é o momento O系ê é o primeiro Tor hypnotizamento Eu quero começar o show fazendo video com vocês Eu vou mostrar no Instagram esse video com vocês Hoje você é o seguinte Quem não está derrubado para o banheiro, nós passamos para cima Joga tudo em um gatinho lá para cima Já vai cozinhar 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 para cima Joga tudo em um minuto É uma vez! 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 Eu estou impressionado como vocês cantaram tudo das velhas às novas! É uma vez!